E olha gente, com o crescimento das redes sociais, influenciadores digitais também se tornaram figuras-chave no debate público e político. Este fenômeno levanta questões cruciais sobre até que ponto esses influenciadores podem participar no processo eleitoral e como suas opiniões podem ser expressas de acordo com a legislação. Na reportagem que a gente vai conferir agora, a reportagem da semana, nós vamos abordar os limites estabelecidos pela lei para a expressão de opiniões políticas no cenário digital também. Vamos conferir. Com a crescente influência das redes sociais, os chamados influenciadores digitais têm se tornado figuras importantes nas discussões políticas. A presença deles em diálogos sobre as eleições levanta questões sobre os limites legais e práticos dessa participação. O influenciador, antes de tudo, é uma pessoa natural, tem direitos políticos, jeito de votar, de ser votado. Não há nenhuma vedação enquanto influenciador, enquanto pessoa natural, de declarar o apoio ao seu candidato, A ou B, ou de pedir voto, ou de mostrar as possibilidades, as melhores propostas do seu candidato, dentre outros pontos. Não há uma vedação específica contra isso. O que há a vedação, o que existe, de fato, é a proibição de que o influenciador seja contratado para isso. Que a sua página seja impulsionada para isso. Porque, de certa forma, você coloca o candidato que está sendo apoiado pelo influenciador em um patamar mais alto, vamos dizer assim, de abuso de poder econômico com o outro candidato que não tem o poderio econômico em, vamos dizer assim, em uma parte abaixo, né? Vamos dizer assim, fica destoando de um para o outro. Uma pesquisa realizada durante as eleições de 2022 apontou que cerca de 76% dos entrevistados relataram preferir consumir informações sobre política por meio das redes sociais. A rede preferida dos usuários foi o Facebook, seguido pelo Instagram, YouTube e WhatsApp. De acordo com o levantamento do TSE, o Piauí tem 2.698.764 eleitores aptos a votar nas eleições de 2024. Se considerarmos os dados de preferência da primeira pesquisa, é possível dizer que mais de 2 milhões de piauienses são informados pelas plataformas. É por esse e outros motivos que, de acordo com essa especialista, a participação dos influenciadores nas campanhas eleitorais pode influenciar a opinião pública e o comportamento dos eleitores. Bom, inicialmente a gente tem que saber que o poder das mídias sociais é muito grande, né? Visto que mais de 140 milhões de pessoas têm acesso a uma rede social aqui no Brasil, né? O que corresponde a mais de 60% da população. Então, sim, o poder das mídias sociais hoje é muito grande em todo o cenário, inclusive na campanha eleitoral. Então, sim, os influenciadores são muito importantes, porque as pessoas que acompanham aquele profissional de internet são pessoas que levam em consideração o que ele diz, que gostam do que ele diz, do que ele faz, do que ele vive e se identificam de alguma forma. Então, o que aquela pessoa que ela tem como alguma referência ou leva em consideração a opinião, ela tem o poder de influenciar a forma com que aquela pessoa que se identifica com ela pensa. Mas não são somente os influenciadores que devem tomar esse cuidado. As leis se aplicam a qualquer pessoa que deseja expressar suas opiniões políticas em redes sociais. Você não pode patrocinar materiais que envolvam candidatos, até porque isso a justiça eleitoral, as resoluções, a lei das eleições, ela veda. Porque o material do candidato, ele deve ser feito, pode ser publicado em redes sociais, em sites, mas tudo deve ser cadastrado e informado à justiça eleitoral. Então, quando você é o eleitor, você pode publicar 500 vezes, se você quiser, por dia em quem você vota e por que você vota. E também por que você não vota no outro. Mas o que você tem que ter é com a desinformação, com a falsa informação, que é algo que hoje a justiça eleitoral preza muito, com a disseminação das fake news. Para evitar, de certa forma, uma responsabilização, um direito de resposta, quando é o outro candidato que publica uma inverdade sobre a outra chapa e vice-versa. Então, quando a gente fala que o influenciador tem uma certa responsabilidade no processo eleitoral, é justamente por isso. É o cuidado com a desinformação, é o cuidado com o levantamento de fake news, é o cuidado com o que vai falar sobre o seu candidato e o que vai falar sobre o outro candidato, para evitar futuras ações, futuros problemas. Quando você publica algo nas suas redes sociais, você tem que estar ciente que, dentro das suas redes sociais, você é o responsável por ela. Com a legislação em evolução para acompanhar as mudanças no ambiente digital, há um esforço contínuo para garantir que as regras sejam claras e que todos os envolvidos no processo eleitoral estejam devidamente informados e em conformidade com a lei, incluindo os influenciadores. Neste sentido, os tribunais regionais eleitorais têm um papel importante nas fiscalizações de todas as ações dos eleitores, até mesmo das que são desenvolvidas online. A fiscalização que nós fazemos não é aquela fiscalização entrando nas redes sociais, porque é impossível se fazer isso, acho que ninguém tem estrutura para fazer isso. O que nós fazemos, o que nós estamos atentos, é com as denúncias no aplicativo Pardal. Então, a gente conta com a população, com todos os eleitores, com os políticos, os candidatos, os partidos, para que eles denunciem por meio desse aplicativo, que qualquer pessoa pode baixar no seu celular ou pode mesmo entrar no site do Pardal e fazer a denúncia. Ou então, com os advogados, manejando as ações de representação eleitoral. É dessa forma que a gente procura combater as propagandas irregulares, as fake news. E nessa reta final da campanha, é necessário ficar ligado nos cuidados essenciais. A tendência é que os ônibus se exaltem, que os adeptos, que os simpatizantes, a cada momento, declarem o seu apoio, lembrando que chegar a esse momento é importante prezar, inclusive pela responsabilidade dentro do pleito eleitoral, a responsabilidade enquanto cidadão, o voto consciente, e dentro também das limitações das redes sociais. O importante é que nada publicado nas redes sociais fica como terra sem lei. É algo impossível de ser localizado.